Fala galera do meu canal, Douglas Motocard Vlog, iniciando mais um vídeo top para vocês. Galera, no vídeo de hoje, filho, eu trouxe a 150, 0KM, no mano Hulk aí, ó, vai me deixar forte. O que que o mano vai tá fazendo, galera? A moto, tipo assim, pra quem não sabe, eu fiz uma restauração completa nela, tem até vídeo aí no canal e tal, e tipo assim, mano, teve uns dias aí que eu deixei a moto 3 semanas sem lavar. E nessa 3 semanas sem lavar, mano, quando lavou a moto, teve coisas que não voltou na tonalidade original. Igual a pedaleira, vocês podem ver que a pedaleira tá um pouco manchada, e o Hulk também perguntou se... Exaixante, né? Então, aí só o que que acontece? Mancha sim. Então, aí o que que acontece? A última pessoa que lavou ela foi o mano Samuel, que eu até fiz um vídeo aí no canal e tal, só que eu vou deixar um trecho, que antes... vou ver se eu deixo um trecho pra vocês aí, que antes de lavar, eu ainda falo que a pedaleira ali tá suja e que não é mancha. Olha aqui o motor, mano, todo manchado, filho. Cê tá doido. Pedaleira, olha como que tá. Isso aqui é sujeira, galera, não tá manchado não, mas... Olha a sujeira, olha aqui, ó, pra cês verem. E realmente, aí lavou e ficou manchado. Então, tipo assim, mano, como que eu vi que dali antes e vi que não foi ele, tipo, não tem como ele ter manchado e ser produto, tá ligado? A não ser que a moto tava parada, alguém pegou, passou, jogou alguma coisa e tal, mas a moto fica dentro de casa, então é impossível. Então eu trouxe a moto aqui no Hulk, mano. Ele vai dar um talento nela pra mim, porque eu vou estar mostrando pra vocês o passo a passo e o final dela aí. E lembrando, galera, fortalece aí minha inscrição, filho. Tô me batendo quase 5 mil inscritos aí no canal, mano. Cê tá doido, filho. E, tipo assim, galera, também deixa o like, pois o like ajuda demais o YouTube. Vai sair entregando conteúdo para mais pessoas. Agora nós só vamos sair aqui, porque como que ele vai dar um talento na moto e vai demorar, e eu vou ter que buscar minha mãe daqui a pouco, então ele vai me deixar lá em casa, vou estar trazendo o carro e tá filmando aí, ele fazendo o passo a passo. Eu trabalho ali na motoca. Então, galera, bora partilhar pra casa do Hulk, mano. Ele já levou a motoca já, tá ligado? Eu vim aqui pegar o carro, tô até enrolando pra caralho, filho. Cê tá doido. Mas antes de tá indo pra lá, galera, já tava esquecendo também de lembrar vocês, mano. Me segue lá no Instagram, filho. Só stories, reels, só conteúdo pancada lá. Mano, pra quem tá caindo nesse vídeo aqui de paraquedas, pra quem não sabe aí, ó, eu tenho um Pala Esporte, um projeto de som automotivo aí bastante top, mano. Cê tá doido. Mano, tem altos vídeos, tem uma playlist aqui. Eu acho que é a playlist do Pala Esporte, eu acho que de som, trem, assim. Quem quer ver só do carro, mano, tem uma playlist aí. Só você clicar que você vai ver, mano, esse som aqui tocando forte. Pra quem não sabe também, eu mostro em detalhes. Porque pra quem não sabe, né, mano, eu tenho um Pala Esporte 2016 1.6. Carro aqui, mano, dá pau em altas naves, viu? Cê tá doido. E ali é umas ferramentas que eu vou tá levando, que dependendo se o Hulk precisar de desmontar alguma coisa a moto e tiver faltando ferramenta. E ali é o meu capacete. E aqui não é sujeira não, viu, galera? Porque pra quem não sabe, mano, o Pala Esporte tem umas partes veludo. E aqui é veludo, ó. Cê tá doido, filho. Mano, o que que pega? O Hulk começou o trabalho aí, ó. Aqui nessa pedaleira aqui, ainda ele não limpou, não. Tá ligado? Aqui tá, tipo, o jeito que eu trouxe a moto aqui pra ele. E aqui, ele já fez uma limpeza nela, tá ligado? Só que o que que pega? O que que cê fez aqui, mano? Dá uma explicada um pouco melhor aqui. Mano, eu passei a mágica e puliu o bombril. Tava vendo que ela saiu as manchas. Aqui eu não tirei, não passei ainda, porque ainda não tirou o cano. Vê se dá pra pegar lá. Dá, dá pra pegar. Tá vendo? A pedaleira tava toda assim, ó. Escorrida. Aí, aqui em cima aqui, eu passei o bombril com a mágica e puliu. E tá vendo? Aham. Saiu tudo. Mas aí, na hora que eu lavar, vamos ver se ela vai sair. Essa tonalidade mais escura, né? É, porque, ó. Essa daqui é essa pedaleira. E aqui é essa pedaleira. Tá ligado? Aí, mano, o que que pega? Aí, o Hulk deu a ideia. Tipo assim, na verdade, eu falei pra ele. Ele tinha que ser que ele tava querendo, tipo, com medo de... Meio que com medo de mexer e ficar com uma tonalidade escura. Porque aqui tá mais claro. Porque aqui, desse jeito que tá, tá... Como fala, mano? Linear, né? Um trem, assim, que fala, tipo, tá junto. Aí, se ele deixar aqui mais escuro, aí vai dar muita diferença. Só que eu falei com ele. Falei assim, ô, mano. É melhor, tipo assim, arriscar também nessa daqui. Porque senão vai ficar dando muita diferença dessa pedaleira pra outra. Na hora que for lavar, ver se vai dar alguma diferença. Se ficar escuro mesmo, pega e... Infelizmente, pega e joga uma tinta mesmo dessa cor original, mano. Que... Deixar o trem manchado, mano, é... É foda. A gente tá dando talento aqui agora na parte do motor. Do outro lado aqui, ele já fez uma limpeza já, ó. Como vocês podem ver. Lembrando, Zé, que é só uma limpeza. Não é um polimento, entendeu? Que o polimento, ele fica mais claro. Aqui, como você não quer puxar mais no original, é só uma limpeza mesmo. Aí, galera, ó. Esse lado aqui, ó. Já fez a limpeza. Tá ligado? Mas, tio, assim, ainda não jogou água ou não fez nada, não. Simplesmente só fez a limpeza, tá ligado? Ó, como vocês podem ver. No olho, não tá com tanta diferença igual que tá na câmera. Pra mim, aqui tá um pouco... Lógico, tá um pouco escuro, sim. Mas não tanto igual que tá aqui na câmera. Na câmera, tá ligado? Ó, se você olhar bem, ó, para. Aqui tá um pouco mais escuro. Mas o que eu acho? Eu tenho certeza, mano, quase, que na hora que for lavar, jogar água, vai meio que... Fica mais parecido, tá ligado? Porque aqui não é pintado, tá ligado? É o original, mano. Então, tipo assim, mano... É... Pode tá escuro? Pode. Mas eu prefiro, tipo, limpar, mesmo que fique um pouco mais escuro, mas deixar a tinta original. Do que pintar, tá ligado? Mas se você tem que pintar, a gente pinta. Mas é que ele só tá com produto, tá ligado? Só produto, não só. Aqui só limpou, tá ligado? Tá um pouco mais escuro, mas na hora que for lavar e tal, que a gente vai ter o feedback total mesmo. Se vai continuar um pouco mais escuro mesmo ou não. Mas, mano, você tá doido só daquela mancha ter saído, mano. Eu prefiro, assim, mil vezes do que daquelas manchas que tava. E aqui, galera, como vocês podem ver, ó... E já finalizou as gretas aqui do motor já, ó. Aqui também tava com os... Aqui tá sujo, ó. Isso aqui é sujeiro. Essa parte... Ele não tá mexendo nas tampas do motor, na tampa do pião, não. Ele tá mexendo na parte, assim, do motor, mano. Aqui tá sujo mesmo. Aqui, ó. Ele finalizou. Aqui aqui tava com umas gotinhas, mano. Tipo uns ácidos. Igual tava aqui, mano. Como se fosse um negócio de chuva, tá ligado? E ele limpou aqui, ó. Ficou pela onde, filho. Você tá doido. Agora que eu... Que eu fraguei. Já limpou essa parte também da tampa do motor. Ficou zero bala, mano. Você tá doido. Tiramos o escapamento dela ali, ó. Pra poder ter acesso melhor e tal. Pra poder fazer uma limpeza um pouco mais agressiva. E poder ter acesso ali também na parte de baixo ali da pedaleira. E com o escapamento no lugar, não tinha acesso. Aí, galera, acabou de terminar de fazer o polimento ali nas peças. Limpeza, quer dizer, né? Porque o polimento já é uma questão de chegar diferente. Depois dessa limpeza... Não, dá pra cima. Aí quem gostou aí, ó. Fica aí, Zé. Você vai participar aí, Zé? Faz, Zé. Qual é, Zé? Faz, Zé. Ó, mano, vai participar não? Vai deixar no prego, mano? Vai, mano. Terminou de fazer a limpeza, igual eu falei. Bora. Vai começar aquele talento da lavagem. E esse vermelho é lindo, viu, mano? Olha. Cê tá doido, mano. E esse vermelho é lindo. Vamos curtir, já que hoje tenho a cejada. Vamos curtir, já que hoje tenho a cejada. Bora, tá doido, já que hoje tenho a cejada. Vamos, Zé. Acorda, Pedrinho. Hoje tenho a cejada. Sem é de mantelo, vai ter forró com as gacaias. Aí, galera, tá lindo, finalizado com sucesso. O que deu aquele grau também na motoca. Aquela lavagem ali. Mas o que que pega? Esse lado aqui, ó, do bacalhau, eu não vi bem o horário. E agora, tipo assim, já tá um pouco mais escuro. Mas, pelo que eu tô ouvindo aqui, esse lado aqui, ó, não deu tanta diferença, assim, de cor, não. Mas esse lado aqui, ó, eu tô achando que já deu um... Tipo assim, no olho aqui também, pelo horário e tal, não deu tanta diferença, não. E dá pra passar batida, ó, mano. Dá pra passar batidaço, tá ligado? Essa cor aqui tá, tipo, praticamente com a do motor aqui normal. Mas o que que você achou, Hulk? Tipo, se deu diferença? Tipo, parece que ficou igual. Nós temos que ver agora de dia, né? Eu, igual... A claridade, a mesma claridade de um lado e do outro pra ver como é que ficou. Então, porque igual eu tô falando aqui, ó, você olhando aqui no vídeo, olha aqui, ó. Isso aqui, ó, tá quase a mesma coisa do cilindro ali do motor, né? Só ficou um pouco de diferença essa tampa aqui. Mas essa tampa, querendo, ó, acho que ela é um pouco mais clara mesmo, né? Então, tipo assim, olhando assim, ó, isso aqui ficou de acordo com a cor ali mesmo normal. Vamos ver agora de dia. Isso vai ter muita diferença, mas independente, mano. Se você tá doido, ficou no grau cabuloso. Isso aqui tava manchado pra caralho. Na verdade, nem é esse lado, né? Mano, se você tá doido, pega a visão, olha como quase roda. Paralama. E o foda, mano, que as cores mudam, né? Olhando assim, igual no vídeo aqui agora, que tá rosa. Olha o que você vê. Olha lá, no vídeo tá rosa. Que rosa, né, gado? Aqui tá mais escuro, mas no vídeo tá parecendo que tá mais rosa. Aí, dependendo do negócio, fica mudando, tipo... Não tem como saber direito a cor no vídeo, não. Não é tão real, não. Mas se você colocasse o flash? Claro, se você colocasse o flash. Aí no flash já ficou mais parecido. O vermelho, então... Vou flashar da tonalização pela ordem. Mas imagina eu ficar gravando aqui, falando qual é a rua aqui, ó. Aí, ó, flash, olha só a cara. Dar, ó, é um flash esse mesmo. Aí somente o brilho, mas sem flash. Aí, ó, fica melhor. Agora tá montando esse pedaleiro ali no lugar, as borrachas. Cê tá doido, mano? 150, igual essa. Não tem, mano. E fora que tem uns detalhezinhos bobos que me incomodam. Que eu vou deixar, tipo assim, mano. Cê vai ficar, tipo... Como que eu posso falar pra vocês? Procurar pela em ovo, mano. Do jeito que eu vou deixar ela. Tipo, tá boa, mas... Já tem uns detalhezinhos que tá incomodando. Que eu vou mexer. Cê tá doido. De dia eu volto com vocês melhor. Galera, voltamos aqui no outro dia de manhã, filho. Cê tá doido. Acabei de acordar. Mano, o hook aí também, ó. Dá ideia. Deixei a moto aqui, mano. Eu até tava esquecendo de pegar a moto aqui, velho. Olha pra vocês verem. Mota até no canto aqui, ó. Não, a moto tava... Eu fiz um stories. Vou deixar stories como que ele guardou a moto aqui pra mim, mano. Cê tá doido. Eu deixei a moto aqui só pra poder gravar no outro dia de manhã aqui pra vocês. Olha os detalhes da moto, mano. Credo. Tem que nem procurar pelo nem ovo, mano. Cê não encontra nada, filho. Mano. E aqui, ó. O que que cê achou dos bacalhau com o motor, mano? No outro dia, assim, já. Agora que tá claro o dia... Uhum. Entendeu? Tipo, essa diferença é pouca, tá vendo? É, ó. Melhor assim do que pintar. A diferença é pouca aí pra cê ver a diferença. Na hora que tava mexendo, tava parecendo que tava mais escuro. Mas assim, ó. Deu pra perceber, ó. Eu prefiro assim do que pintar, mano. Também prefiro o original. Não polida, mas limpa. Do jeito que tá aí. É, ó. É até um espelho a própria seta, se você tem ideia. Galera, então o vídeo aí de hoje foi esse daí, ó. Dando um talento. Aqui foi uma lavagem detalhada na motoca, tá ligado? Que a motoca, tipo assim, tava limpa e tal. Mas igual a parte ali do motor, a parte da pedaleira. Tava com alguns respinhos que tava me incomodando. Tem algumas coisinhas nela ainda que tá me incomodando. Que no decorrer de outros vídeos, vocês vão tá vendo aí, tá ligado? Mas em questão, tipo assim, da moto andando. Que tava limpa e tal. Se eu olhar aqui, mano, o motoca não tem nada, tá ligado? Mas tem outras coisinhas ali que eu vou tá mexendo, filho. Se vocês acham que a motinha tá pela horde. Vocês vão ver que a motinha vai ficar mais pela horde ainda. Então, galera. Tô batendo aí quase 5 mil inscritos no canal. Não esquece aí de deixar a inscrição. Que a inscrição ajuda demais o canal que tá crescendo. Me fortalece também no like. Põe o like, ajuda demais o YouTube. Aí você entrega um conteúdo para mais pessoas. E me fortalece lá no Instagram lá também, viu, galera. Que lá sai altos, conteúdo top. Reels, stories, mano. Você tá doido. Conteúdo pancado igual falo pra vocês. Vocês vão se arrepender, não. Achei um pelo no ovo. Dá ideia. Achei um pelo no ovo. Chega no zoom aqui que eu acho um pelo no ovo. Ah! Pode crer, aí sim. No. Ô, mano. Outra coisa aqui. O vídeo, quando o vídeo tá encerrado, não se pode mais voltar no vídeo. Mas tem um detalhe aqui, ó. Que eu já vou deixar claro também. Fiquei um pouco bolado. Porque eu também vou mexer nisso, galera. É a roda, mano. Aqui, ó. A roda é a original Honda, mano. Roda que não é paralela, não. A original Honda. Só que devido a montar pneu, desmontar pneu. Olha aqui, mano. Mas isso aqui não incomoda em nada, não. Isso aqui é a pintura mesmo, tá ligado? O chave. Mas, tipo assim, no ouro. Até que no vídeo tá até mais feio ainda, mano. Mas, galera. Isso aqui também vou dar um talento, tá ligado? Isso aqui vou dar um grau. Enfim, mano. Eu vou dar uma mexida nos detalhes da moto. Então, o vídeo finalizado. Não se volta mais atrás. Falou, galera. Com Deus. E até o próximo vídeo do canal.